Bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Gemã. Eu sou a Semira Miskors, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do Gemã. O episódio de hoje é um episódio especial de Dia das Bruxas e, por conta disso, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Sátira 8 do livro 1 das Sátiras, do poeta Horácio, na qual nós temos descrito um ritual de magia na visão desse importante poeta latino. Mas antes de entrar no tema do poema e desse episódio, cumpre falar rapidinho sobre Horácio. Quinto Horácio Flaco foi um poeta lírico satírico da corte do imperador Augusto. Ele nasceu no ano 65 a.C. na Apulia, no sul da Itália, e, segundo ele próprio, ele era filho de um liberto, ou seja, de um ex-escravo. No ano de 39 a.C., o Horácio foi apresentado a Mecenas, que era um cidadão rico romano e que virá a ser incumbido pelo imperador Augusto para financiar a produção artística e literária de vários nomes da literatura daquela época, que será chamada de literatura augustana. Entre esses poetas do círculo augustano, em torno de Mecenas, estavam Virgílio, o Ovidio e o Horácio, entre outros escritores. Esse sujeito, inclusive, o Mecenas, por conta desse seu trabalho, dará um nome ao que ficará mais tarde conhecido como Mecenato, que é uma prática de financiamento de artistas e de arte. O Horácio, portanto, fará parte desse círculo de poetas em torno de Augusto. Ele vai cantar os feitos desse governante, ajudando a legitimar seu poder e sua política por vias literárias. E ele manterá uma amizade muito forte com o Mecenas durante toda a vida, até a morte dos dois, que acontece no ano de 8 a.C. Bom, sabendo disso, então, vamos à sátira 8, ou sátira 8, do livro 1 de Horácio. A sátira 8 é considerada por alguns críticos da obra de Horácio como a sátira de caráter mais agressivo escrita pelo poeta. Nesse poema, Horácio coloca em cena duas feiticeiras e um espantalho, um tronco de figueira, na qual foi esculpida a figura de um deus, o deus Priapo. O deus Priapo era considerado um deus protetor dos jardins, colocado nos jardins como uma espécie de protetor, de um espantalho protetor, protetor dos jardins e das plantações. E ele estava ligado também a elementos de fertilidade, prosperidade e abundância, como nós já trabalhamos aqui no Diálogos Olimpianos, no episódio 22, que é uma entrevista com o pesquisador Alexandre Cozer. Esse deus Priapo, ele era também simbolizado pelo falo, pelo pênis. E suas esculturas eram, inclusive, itifálicas, ou seja, elas portavam um enorme membro viril. Suas representações, então, eram de um homem adulto com um enorme membro viril, como provavelmente nessa representação aqui da sátira 8. O deus Priapo terá uma presença constante nas sátiras latinas. Conforme já observava a pesquisadora Amy Hichlin na obra The Garden of Priapos, Priapo é uma figura central de todo o humor sexual romano encontrado na literatura. Nesses poemas, dos quais a sátira 8 de Horácio é um exemplo, o narrador aparece sendo, então, o próprio deus Priapo, que, na posição de um homem ameaçador, narra sobre suas vítimas de forma ativa, às vezes as ameaçando de exposição ou de penetração, estupro. Nesse poema de Horácio, então, a sátira 8, o deus Priapo, em formato de um espantalho feito de um tronco de figueira, está assistindo a cena em que a já conhecida Canídia, uma personagem feticeira, uma wenéfica, um dos termos usados para definir essas personagens em latim, que já esteve presente nos epodos de Horácio, e a sua companheira, a Sagana, procedem encantamentos, carmena, e magia, benefício. Mas, diferente do tom do epodo 5, onde essas duas personagens feiticeiras, portanto, já apareceram na poesia horaciana, a sátira 8, ela possui um humor satírico. Sobre a sátira, sobre esse gênero, cumpre mencionar, como nos mostra a professora Arlete Mota, no artigo A Decisão de Priapo, na sátira 1.8, de Horácio, que a sátira latina, ela representava um gênero poético formalmente definido. Ainda segundo a professora Arlete Mota, abre aspas, dentre os mecanismos do riso, a sátira, ao expor questões comportamentais, podia servir como um meio de veiculação dos ideais políticos sociais de uma época, contrapondo atitudes inaceitáveis, em face de padrões considerados normativos ou aceitáveis. Mas, voltando a sátira 8, do livro 1 de Horácio, o local do ritual descrito é um antigo cemitério na região do Esquilino. Quem descreve toda a cena, portanto, é o indignado espantalho de madeira, a imagem do deus Priapo. E ele nos descreve o que as feiticeiras canídea e ságana vão buscar ali, ossos e ervas maléficas, plantas nocivas. Priapo também descreve o horário, à noite, quando a lua mostra sua argêntia face. Neste momento, os ladrões e as feras, habituadas a afligir o local, não representam para mim uma preocupação em um trabalho tão grande quanto as mulheres, que com seus encantamentos, perturbam os espíritos humanos. De forma alguma, posso destruí-las ou proibi-las de logo que a lua errante mostra sua bela face, recolher os ossos e as ervas maléficas. Eu mesmo vi canídea, com vestido negro, pés nus e cabelos desgrenhados, caminhar cuivando com ságana, a mais velha. A palidez fiz eras, uma e outra, horrendas no aspecto. Começaram a cavar a terra com as unhas e a dilacerar a dentadas uma ovelha negra. Sangue fora derramado na cova para que pudessem evocar os manis, as almas que trariam as respostas. Como nós podemos ver nesses versos que o Rodrigo leu para a gente, na tradução de Arlete Mota, as feiticeiras se encontram em um estado de grande agitação. Elas escavam a terra com as unhas e rasgam uma ovelha com os dentes. Um gesto, sem dúvida, ritual, mas que implica em uma profunda agitação. Segundo Anne Mahitpé, na obra La Magidam, La Poesie Latine, acreditava-se que as feiticeiras da antiguidade conheciam as propriedades de substâncias tóxicas de origem vegetal. O uso dessas substâncias poderia ser a causa, então, desses estados de transe e essa movimentação rápida durante os rituais que são mostrados nas representações literárias. Tal representação, mais do que uma fantasia do poeta, portanto, poderia reproduzir certos elementos das práticas mágico-religiosas antigas. A Anne Mahitpé acrescenta que esse é um gesto ritual comum praticado pelas bacantes que usavam vinho para entrar em êxtase, pelo menos nas representações literárias. Isso vai estar presente. Sobre o uso de substâncias psicoativas e práticas religiosas antigas, eu sugiro que vocês ouçam o episódio 23 do Diálogos Olimpianos sobre os oráculos gregos e os estados alterados de consciência, uma entrevista com a pesquisadora Beatriz Ribeiro Grat. Bem, Horácio coloca a caníde, então, com os cabelos soltos e em desordem, o que talvez fosse uma forma usada pelo poeta para lhe conferir um aspecto terrível, mas também um aspecto engraçado. Seus trajes são reconstruídos pelas indicações do poeta. A caníde usa uma longa toga preta e tem os pés descalços. Já em Horácio, então, a gente pode notar um estereótipo comum às feiticeiras que dura até os dias atuais, que a gente pode ver em muitas representações filmicas, por exemplo. Horácio também sublinha a palidez das feiticeiras e o uivo que elas emitem, o que poderia demonstrar uma identificação dessas feiticeiras com os cães da deusa Écate. Elas rasgam a ovelha com os próprios dentes e usam o sangue jogado nas antigas fossas para atrair os manes, que seriam os espíritos, digamos assim, dos entes falecidos. Nesse momento, Horácio se refere à verdadeira intenção do ritual, interrogar a alma dos mortos. Era, portanto, um rito de necromancia. Mas, mais do que apenas interrogar os mortos, elas querem seu auxílio nesse ritual. A ovelha sacrificada poderia ser uma forma de atrair os manes ou de agradecê-los pela ajuda nessa representação literária criada pelo poeta. Em seguida, na descrição do Horácio, dessa cena, nós vemos um rito consagrado na magia de todos os tempos, que é o uso de espécie de bonecos, figuras humanas, com a finalidade de representar o que se quer atingir. As feiticeiras, Canídia e Sagna, trazem duas estátuas junto com elas, uma de cera e outra de lã. O uso dessas figuras humanas, desses bonecos, ele nos remete à lei da similaridade, que foi estabelecida pelo antropólogo James Fraser na clássica obra O Ramo de Ouro. O James Fraser foi um estudioso bem importante da magia e, embora ele fosse evolucionista e visse a magia como uma etapa inferior do pensamento humano, ele percebeu que as inúmeras práticas que a gente chama, que a gente pode classificar com esse nome de magia, elas deviam ser encaradas tendo em comum a ideia da técnica, uma tecné em grego. Elas eram uma técnica, uma arte, uma ars em latim, com regras de funcionamento próprias. Então, a partir dessa percepção da magia enquanto uma técnica, o James Fraser, ele teorizou sobre leis que, na sua leitura, regiam o pensamento mágico. Uma delas seria essa lei da similaridade, ou seja, o uso de imagens nos ritos mágicos e de objetos semelhante ao que se quer atingir. Algo, então, fundamental ao pensamento mágico, fundamental para a realização do rito mágico, segundo essa observação do James Fraser. Havia uma imagem de lã e outra de cera. A maior era a de lã, que subjulgaria com castigos a menor. A de cera mantinha-se em posição suplicante, como os escravos prestes a morrer. Pelo que os estudos indicam, a cera tem uma maior recorrência nesse tipo de operação. Nós vemos mais referências, então, a esse material nas descrições mágicas e em diversas obras. Mas a lã, ela é um elemento novo, pouco conhecido. Os estudos, então, vão apontar que a lã seria usada, especialmente em práticas mágicas, com valores medicinais, religiosos e mágicos, por fornecer o material para as bandagens empregadas em curativos, estando, por conta disso, associada com o desatar de magias. Essa colocação nos faria supor, então, que o rito descrito na sátira 1.8 seria um ritual que busca desfazer uma magia. Horácio não descreve a vítima da magia, nos permitindo levantar várias suposições, podendo, talvez, esse rito ser de magia amorosa ou vingativa. Fato é que a figura de lã, o boneco de lã, ele se mostra superior, como a gente pode ver na última passagem que o Rodrigo leu para a gente, tradução também da professora Arlete Mota. A figura de lã, então, sendo superior, poderia, talvez, representar a própria feiticeira canídia ou a pessoa que quer desatar uma magia. E a de cera, a figura de cera, amedrontada, poderia representar a pessoa a qual se quer atingir, o feitor de outro ritual. Mas a feitiçaria também poderia ser para a sagana ou para alguém que contratou o serviço das duas feiticeiras. E a descrição do poeta continua. Uma invoca a Hecate, a outra, a cruel Tisífone. Ver-se-iam errar serpentes e cadelas infernais. Poder-se-ia ver a lua avermelhada esconder-se atrás dos grandes sepulcros para não ser testemunha destes fatos. Se eu digo alguma mentira, que minha cabeça fique suja com os brancos excrementos dos corvos e que venham urinar e defecar em mim julho, o frágil pediaquia e o ladrão vorã. Ao evocar a fúria Tisífone, a magia da Sátira 1-8 pode demonstrar ter um valor de vingança. Lembrando que Tisífone era uma das Iríneas, que eram uma espécie de personificações da vingança. No caso de Tisífone, da vingança por assassinatos. Assim, uma leitura possível é que o boneco de cera representaria nesta magia o suplicante temeroso, vítima da feiticeira representada no boneco de lã. Tanto a magia vingativa quanto a magia amorosa foram comuns em Roma, como demonstram as deficciones, finas plaquetas de chumbo com imprecações mágicas usadas, portanto, nos rituais de magia que foram encontradas em partes do território do Império Romano. Canídia chama por Écate, Sagana invoca Tisífone. As feiticeiras soltam um grito e se preparam para enterrar a barba de um lobo e os dentes de uma víbora. Esse ritual parece neutralizar os efeitos dos encantamentos adversos preparados por feiticeiras mais poderosas contra possíveis ataques dos mortos. Neste momento, o espantalho do deus Priapo não aguenta mais ver a cena e emite sonidos talvez engraçados, talvez parecidos com um flato para causar o aspecto cômico da cena. Com esse som, Priapo coloca em fuga as duas feiticeiras. O tronco me estalou, bem como estala, disparada a bexiga, e ilas em fuga, para a cidade, e não sem grande riso, e grande zombaria, cair viras. Os dentes a canídia e a vil saga, a levantada cabeleira, as ervas, e nos braços os vínculos do encanto. Os versos que o Rodrigo acabou de ler para a gente, agora na tradução de Antônio Seabra, nós vemos uma descrição cômica das feiticeiras. Horácio as expõe ao ridículo, canídia perde os dentes, e Ságana, de cabelos arrepiados, deixa as ervas que recolheu no antigo cemitério, caírem de seus braços. O fato de os dentes de canídia caírem, pode nos indicar o uso de uma dentadura, o que poderia talvez, se referir à idade da personagem, que poderia ser então uma mulher mais velha. A identidade da verdadeira canídia, que teria inspirado Horácio, ela acabou suscitando diversas hipóteses. Uma delas seria a possibilidade de Canídia ser a irmã de Canídio Crasso, um político romano da Gens Canídia, que tornou-se cônsul em 40 a.C., ou ainda, talvez, ser uma ex-amante do próprio Horácio, de quem ele tinha raiva. Há ainda pesquisadores e pesquisadoras que acreditam jamais ter existido alguém que possa ter inspirado Horácio a criar essa personagem. Segundo outras interpretações, advindas especialmente de informações de Pompônio Porfírio, um escritor do século II d.C., comentador das obras de Horácio, Canídia seria uma fabricante de ungüentos napolitana chamada Gratídia. Assim, esses ungüentos de Gratídia seriam identificados como poções mágicas, o enénum. Horácio, então, estava sempre atacando essa personagem como uma feiticeira, uma uenéfica. Mas ele não a atacava diretamente, ele não usava seu próprio nome porque isso poderia lhe trazer problemas legais, como acredita o pesquisador Matthew Dick. Dessa maneira, a partir do que se percebe desse comentarista, o Pompônio Porfírio, por trás da feiticeira literária Canídia, há uma pessoa real. E Horácio, então, teria empregado uma prática já usada pelos poetas elegíacos romanos de dar às mulheres sobre as quais escreviam um pseudônimo de mesmo padrão métrico do seu nome real. Bem, nós não podemos precisar quem é Canídia, mas a partir da descrição de Horácio, nós podemos vê-la como uma feiticeira superior às demais, tanto nessa sátira como nos epodos, onde ela também aparece, como eu já comentei. De acordo com estudos filológicos possíveis, o nome de Canídia poderia talvez vir de canes, cão, cadela, em latim, acrescentado ao sufixo idios, ídia, ou talvez do termo canos, branco, ou no sentido figurado, envelhecido, sendo então apropriado para se referir a uma mulher já idosa na visão do poeta. Tais estudos filológicos poderiam indicar ser Canídia, então, apenas uma personagem criada pelo poeta sem inspiração em alguém real propriamente. Sagana, por sua vez, tem seu nome vindo do vocábulo saga, que significa, em latim, feiticeira, um dos termos possíveis para se referir às feiticeiras, saga, sagai. Dessa maneira, a personagem da Sagana seria a feiticeira por excelência. Segundo Cícero, sagiri significava compreender de forma penetrante, e por isso, se relacionaria a uma feiticeira, aquela que parece saber muita coisa. Também os cachorros, os canes, podiam ser chamados de Sagasses. Pompone Porfírio, por sua vez, diz que Sagana teria sido uma feiticeira ligada a um senador chamado Pompeu. Bem, nós acreditamos que mesmo que filólogos e estudiosos tendem a encontrar pessoas reais ou raízes para os nomes das personagens de Horácio, ele lhes atribui uma representação e um comportamento que acredita ser comum e próprio de todas as feiticeiras, lhes caracterizando, então, como uma espécie de modelo de mulher feiticeira, um topos literário. Para finalizar, cumpre perceber que há muitos elementos possíveis de serem explorados na sátira 1-8, além do que eu busquei mostrar aqui. Nesse poema, fica perceptível não apenas a visão que Horácio demonstra ter da magia, representada como uma prática então de mulheres descontroladas, mas também elementos de gênero, de padrões de gênero, não apenas as mulheres, mas também aos homens daquela época que ele vai delineando em sua escrita. Há ainda elementos sobre o riso, sobre o riso como uma forma de expressar opiniões sobre as éticas naquele contexto augustano que o Horácio estava escrevendo. Ele mostra questões de comportamento em personagens aqui que são maus exemplos. A professora Arlete Mota, em sua análise dessa sátira, destaca como o espaço em que acontece a cena já nos diz um pouco sobre como Horácio almeja mostrar o passado. Esse espaço é o de um antigo cemitério que o lugar foi outrora e agora nesse novo momento em que o poeta está escrevendo, em que o poeta vive, esse cemitério havia sido transformado em um belo jardim por mecenas, marcado aí com a imagem do, entre aspas, espantalho desse deus Priapo. Então, são novos tempos, são tempos de augusto, são tempos de paz, são tempos de um jardim belo, há tempos de afastar essas feiticeiras. Talvez seja essa uma das mensagens possíveis de leitura desse poema. Há ainda elementos sobre o próprio gênero satírico de escrita e sobre a construção literária dessas personagens. Enfim, há uma grande quantidade de temas possíveis devido à riqueza dessa poesia em questão. Bom, pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio especial de Dia das Bruxas, onde nós vimos a sátira 1-8, o sátira 8, sátira 8va do livro 1, em que, nas palavras do historiador do historiador Jorge Minoá, o horror torna-se cômico e o risível torna-se horrível. Eu teria muito ainda para trabalhar com vocês sobre as feiticeiras de Horácio, afinal, elas foram tema da minha iniciação científica lá no começo dos anos 2000, na Unesp de Franca. Mas isso será tema para outros episódios, afinal, o pessoal sempre tem pedido bastante sobre esse tema. Eu gostaria de agradecer muito ao Rodrigo do Santos Oliveira, meu orientando de mestrado, pela leitura dos trechos da sátira 8va, da sátira 8, e também ao meu amigo Danilo Roxetti pela edição dos áudios de trechos da fonte. E não percam nossos próximos episódios, sigam nosso perfil no Instagram, onde a gente divulga os episódios, divulga também os eventos e também outros temas ligados à história antiga, o perfil é EGMAN, o FSM. Sigam também nossa página, nosso grupo no Facebook, no Twitter, e, claro, sigam o nosso podcast. Bom, eu espero vocês por lá e feliz Dia das Bruxas! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri